Meus amigos, um bom dia a todos, tudo bem com vocês? Olha, nesse vídeo eu quero falar pra vocês um pouquinho sobre essa couve aqui. Essa aqui é a famosa couve tronchuda, tá? Essas plantas aqui eu plantei recentemente. Ela já está com 70 dias de plantada e nota que ela se desenvolveu e desenvolveu bem. Eu vou falar pra vocês o que eu tô usando aqui pra ela crescer tanto assim e ficar tão bonita. Eu vou dar uma dica de cultivo pra você agora. Mas onde eu quero pedir pra você compartilhar esse vídeo, deixar o seu like e se inscrever caso não seja inscrito. Só pra você ter noção, olha só o tamanho da minha mão, olha só o tamanho dessa folha, tá? Essa planta tem 70 dias de plantada. Olha só o desistimento de becana. Não tem nada bem grandinha, não tem cargas, não tem cordilha, não tem latas, não tem nada. Ela é bastante resistente, tá? Vou falar pra vocês agora os cuidados que vocês precisam ter com ela. Pessoal, é o seguinte, olha, irrigação. Inriga sempre duas vezes ao dia, caso seja necessário. Não irriga desnecessariamente. Não deixa o solo muito encharcado, mas também não deixa o solo ficar muito seco, tá? Outra dica bem bacana que eu vou dar pra vocês na hora de colher, não colha da forma errada. Tem muita gente que colhe ela puxando a folha pra baixo. Não faça isso porque vai causar lesões no tronco da planta e automaticamente vai entrar fungos aí e danificar a sua planta, tá? Ela vai morrer. A melhor forma é você pegar uma tesoura ou uma faca, qualquer coisa cortante, tá? É cortar assim, tá? Deixando sempre o talo, tá? Não tira o talo assim, tá bom? Essa é uma dica bem bacana pra vocês. Adubação. Aqui eu tô usando apenas esterco bovino, mas você tem a opção de usar esterco de cavalo, ou de mioca. Você pode usar qualquer porta de mamona, enfim, qualquer outro tipo de adubo. Aqui eu tô usando apenas esterco de gado e cinza de madeira, tá bom? Essa é uma dica bem bacana pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Então é isso aí, pessoal. Curva e tronchuda é a melhor curva pra plantar no quintal de casa. Valeu? Tchau. 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 O que é isso?